Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, Pedro e Henrique, e hoje a gente vai jogar a semana do WIT Galera, eu já vi outros youtubers jogando, mas vou colocar na rádio pra eles não acham Nossa senhora Vocês repararem que a minha voz já mudou um pouco, é porque eu tô gripado, tá gente Olha aí, opa, travou tudo, nossa, bem travado, o começo é esquecer, melhor, depois travou, aí, nossa, tá travado Tchau Tchau Nossa senhora 1, 2, 3, 4 Mara, se eu dou música Nossa Isso foi igual na primeira Nossa, já tô pegando isso, tá assim Esse era o último Nossa senhora Que diabos aconteceu, mano? Que diabos aconteceu, mano? Que diabos aconteceu? Nossa senhora Meu Deus do céu 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 1, 2, 3, go Não, não, tá no ar de vez Eu vou lá bem rápido Nossa, que louco Mas por que louco, tá no ar? Agora eu tô com a de mim, lá pra casa não é que eu vou aqui Não, 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 não Não, 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 não E aí 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 Como eu fui tão longe? Eu também não sei, eu não sei Nossa, a cidade de brincadeira já é muito rápida Vou tentar mais uma vez 1, 2, 3, 4 Então eu acho E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.